Oi, coisada, tudo bom com vocês? Gente, eu posso tá bom com a quiçaça dessa? Meu cabelo não tem condição mais, gente do céu. Eu chego da mãe, eu falo bom dia pra ela. A mãe fala, vai cortar essa cadeia? Nem bom dia pra mim ela dá mais. Tá certo que logo, logo já tem o Natal, gente, mas não é por causa disso que meu cabelo tem que crescer que nem panetone. Hoje eu vou testar uma receita de um alisamento com banha de porco. Banha de porco, por favor do céu. Ai, só falta passar o quê na cabeça? Mas foi mensagem dos seis, seis que mandaram pra mim e disse que era bom. E fui ver, fubá, tem um monte de mulher fazendo alisamento com banha de porco. Fica lisinho. Diz que é um alisamento antiguíssimo, Cleópatra já fazia. E eu vou ter que fazer... Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer no meu também, fubá, porque vai que alisa. Eu acho que o pobre foi longe demais dessa vez. Mas se alisar, fubá, eu tenho certeza que você vai fazer no seu também, porque se alisar o meu, alisa o seu. Eu tô com medo já. Mas, fubá, você tá curioso pra saber se banho de porco alisa o cabelo? Você não vê até mais a sua aqui, saça? Tem piões pedindo pra se mudar da sua cabeça, porque ele não merece mais morar numa habitação dessa? Nós temos que alisar o cabelo junto e vocês têm que se inscrever aqui no canal. Eu já falei pra vocês. Se vocês já assistiram três vídeos desse canal, três, você já é um fubá. Então se inscreva, fubá do céu. Não faça feriura pra mim, que já me basta o meu cabelo. Quem já tá inscrito, dê o joinha, aperte o sininho, que é pra poder o YouTube avisar vocês que tem vídeo novo meu aqui. E vamos alisar esse cabelo hoje, fubá, porque eu quero ele assim, ó, chupado no couro. Bom, pelo menos esse alisamento não vai tantas coisas, fubá. É ingrediente fácil. Primeiro de tudo, a mulher falou que é pra gente usar uma máscara de tratamento que tiver na nossa casa. Pior que eu não tenho condicionador, mas nem pra remédio aqui em casa, gente do céu. Mas daí eu lembrei que vocês mandaram uma vez pra mim esse sachezinho aqui de as coisas de alisar a cabelo. E esse é próprio alisar, ó. O nome da máscara é meia lisa. Eu acho que deve ajudar mais a alisar ainda, fubá. Aqui tá escrito que dentro tem amido de milho, ou seja, maisena, né? Não adianta falar chique, nós já sabemos o que que é. Manteiga de karité, que é aquele negócio que vem nos potões grandes da cabeleireira, tá mais barata, que eles passam no seu cabelo. Um cheiro doce que de sol chega a juntar meia. E colágeno, que eu não sei o que que é. Colágeno eu acho que é aquele negócio pra dar ribada na pele, né? Mas gente, vai que dá uma ribada no meu cabelo? Não é pra ribar, é pra baixar. Bom, mas eu vou usar esse porque é o que eu tenho aqui em casa. Eu não tenho outra máscara aqui, eu vou usar essa mesmo. Então deixa eu abrir ela aqui, com os dentes mesmo. Gente, já não tem o dente bão, né? Fica puxando o prástico aquele com o dente. Deixa eu pegar a tesoura lá. Meus dentes não podem tá forçando muito, gente, porque é só obturação e casca. Não é dos melhores que tem nesse mundo, não. Bom, a mulher disse que é uma colher de creme de tratamento. Vou colocar aqui uma colher então. Deixa eu ver o cheiro que tem. Ai, cheiro gostoso, fubá verde, pra vocês verem. Uma delícia. Ai, pra cheiro de perfume. Qualquer coisa, se não prestar pro cabelo, eu passo debaixo de sovaco. E vamos pôr aqui. Ai, pulou aqui, ó. Não pode perder, fubá. E hoje eu tô confiante, fubá do céu. A mulher que passou, disse que a avó dela já passava. Eu fiquei pensando, se a neta veio crespa, porque não funcionou na avó, né? Eu acreditei, porque o da moça ficou tirinho, no escândalo de liso. Piscando. E agora, fubá, o nosso ingrediente secreto, que é a banho do porco. Eu não aguento negócio desse, fubá. Eu peguei lá na casa da mãe, porque a mãe cozinha com essa gordura de porco aqui. E faz arroz gostoso, faz feijão gostoso. Ela compra o toicinho, ela frita o toicinho. Daí depois a mãe come o toicinho. E a banha, ela guarda aqui pra fazer a comida. Então deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver o cheiro, fubá do céu. Essa senhora. Sabe o que que tá cheirando, fubá? Tá puro o cheiro daquele cano do bujão. Que o daqui de casa tá uma camurça. Tá até peludo. Olha, se você cheirar o cano do seu fogão, é o cheiro disso aqui. Misturado com o cheiro de toicinho frito. Mas nós vamos ter que usar, né, fubá do céu. Tudo pelo bem da ciência. Deixa eu colocar um pouquinho, uma colher. Eu não acredito que eu vou colocar isso no cabelo. Aí, uma colher é certinha, fubá. E vamos pôr aqui junto. Ai, tô me sentindo como se estivesse fazendo um feitiço agora. Olha, até meu dedo tá cheirando toicinho já, gente. Já saiu o cheiro gostoso do negócio. Esse resto aqui eu vou guardar, que deve ser uma delícia pra fazer pipoca. E vamos mexer, fubá. Mexer pra misturar bem. Que é pra gordura do porco misturar com os nutrientes do colágeno. Da manteiga de karité e da maisena. Fubá do céu, esse negócio não mistura. Mas nem por Jesus. Deixa eu mexer mais um pouco aqui. Pronto, quase morri de mexer, fubá do céu. Ó, meio que tá talhado aqui, mas tá misturado. Virou um cebão, velho. Ó, ficou desse tipo aqui, assim, ó. A mulher diz que esse daqui se trata do alisamento natural. Daí eu pensei assim, natural só se os porcos na casa dela nascem um pé de jaca, né. Da hora que vai crescendo, vira cachaça e cai. Porque não é natural, fubá do céu. É animal. Mas vamos passar, né. A mulher diz que o cabelo tem que tá limpo, mas tem que tá seco. Então eu já lavei meu cabelo hoje de manhã. A hora que ele inflamou pra cima, daí eu já vi que ele tava seco. Daí eu vim aqui fazer o vídeo pra vocês. Então vamos considerar que o meu cabelo tá limpo. Ela falou que é pra pegar um pente e dividir o cabelo em mecha. Ai, meu Deus do céu. Esse pentinho meu aqui é famoso. É um pente finíssimo. Ele tem três funções. Ele penteia, alisa e coça. Então eu vou usar ele. Então eu vou repartir aqui, fubá. Ela falou que é pra fazer, repartindo as mechas e com o auxílio de um pincel e passando assim, fubá. Porque tem que pegar bem no corinho da raiz. Porque diz que esse alisa desde o começo. Eu peguei esse pincel aqui porque cada um pega o pincel que tem, né, fubá. Não é por falta um pincel que não vai alisar. Então vamos, ó. Tirando as mechinhas fininhas aqui, fubá. Ó, olha lá a outra. Passando aqui também. Ela falou que é um alisamento riquíssimo em vitamina D. Quer dizer, vitamina D é porco, né. Porque, ai, fubá do céu. Eu não acredito que eu tô passando banho de porco no cabelo. Mas tudo pelo bem da ciência, né. Outra mechinha. Vou fazer assim aqui e passar aqui na raiz. Eu já tô escutando o piô reclamando aqui. Que senti o cheiro de bacon e foi ver a gordura. Gente do céu. Imagina, eu não posso ir num bar hoje, né. Chega lá, a turma pensa que tá fazendo uma porção de porco lá. Vai ver o bonito que tá chegando com o cabelo todo cheio de banho de porco. Mas o importante é ficar liso, né, fubá do céu. Ai, se fica, imagina. O da mulher ficou piscando, como eu contei pra vocês. Ela parecia uma índia. Ficou liso, sortinho. E com brilho magnífico. Eu quero que o meu fique assim também. Gente, mas tá um cheiro de toicinho. Vocês não imaginam. O outro produto tá querendo cheirar, mas não cheira. Fazendo igualzinho a mulher fez, ó. Na raiz. Agora na outra parte ela fez assim. Passou aqui assim. Agora, fubá, é hora do pulo do gato. A mulher pegou mais uma cuieta de banho de porco. Ai, Jesus Cristo. Colocou aqui na sujeira do potinho. Deu uma mexida com o pincel aqui, que é pra misturar o resto do produto com essa banho do porco. E passou, fubá, aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Todo nesses cabelinhos aqui que insistem em rolar na vida da gente. Ó, puxou tudo aqui, ó. Feito desse tipo, fubá. Tem pior que tá até grudado assim, já. Que não teve como escapar. E vai passando, gente do céu. Ai, meu Deus. Eu tô cheirando cheese bacon, gente. Mas tomara que alise, fubá, do céu. Não pode um negócio desse, eu passar um sofrimento desse de não alisar. Vai coisando aqui, ó. Que senhor glorioso. Que cheiro. Parece que eu abri um baconzitos aqui. E vai passando mais aqui no cucuruco. Depois ela pegou o pente dela, ela falou que esse pentinho fininho aqui é louco de vão pra alisar. E foi puxando, fubá. Foi puxando pra trás. Porque agora, ai, meu Deus do céu. Virou um sebo o meu cabelo. Porque agora o produto da raiz vai indo pra as pontas. E vai trazendo a hidratação da raiz capilar pra fazer a entranha dos fios. Gente do céu, eu passo a mão assim no meu cabelo. É mesmo que eu vou passar a mão em bunda de frigideira véia. Tá tudo encebado. Ai, mas eu vou puxar. De jeito que ela falou. Fé no pai, que o alisamento sai. Ela falou que os tempos antigos todo mundo alisava o cabelo assim. Olha o meu cabelo, mas tá dando um brilho. Vocês tão vendo? Essa parte tá parecendo o cabelo da Raul Jum, tá? Senhor do céu, que cheiro de gordura véia. A mão da gente fica a mesma coisa quando enfia a mão dentro daquele saco de corinho, sabe? Daquele do mais barato. Daquele tipo, fubá. Meu Deus do céu, olha aqui. Meu cabelo tá ficando que nem cabelo de porco. Ah não, é o cabelo do pincel. Ai, que susto, meu Deus do céu. Imagine. Falei, pronto, alisou. Mas ficou que nem cabelo de javali? Não, não é. É o do pincel que surtou ali. Ai, gente do céu, eu tô tão confiante. Já passei cada coisa no cabelo. Vai passar banha de porco? Eu acho que é o fim do mundo. Bom, fubá, tá bem passadinho aqui, ó. Desse tipo que a mulher fez, é que eu fiz do meu também. Puxei bem pra trás, chegou a vir o couro da testa, Jum. É bom que já faz um botox na testa da gente, né? Já dá uma puxada. Agora ela falou que pra deixar uma hora curtindo. Imagina se senta uma beronha na minha cabeça, achando que é um pedaço de toicinha, e bota um berne aqui em cima. Esses dias mesmo eu já tava com a suspeita de berne aqui na nuca. Tem até vídeo no canal, vocês podem ver. O que que eu passei por ter suspeita de berne, gente do céu. Eu achei que eu tava com berne na cabeça, mas hoje eu tô com medo de pegar berne. Porque casa de pobre é assim, né? Fui tomar carne, vem aqueles mosquitos varejeira verde de longe. Eu tenho certeza que eles já tão sentindo o cheiro do meu alisamento. Então eu vou pôr aqui essa toquinha que vocês deram pra mim de presente. Porque tem que esquentar pra curtir o negócio. E já protege a minha cabeça pras varejeiras não virem botar berne em cima. Porque tá um cheiro de banho de porco, cê não imagina. Tá a mesma coisa se eu comprar aqueles toicinhos no mercado, sem pôr o nariz bem no meio e cheirar. Tá desse jeito, fubá do céu. Mas vamos esperar uma hora, que já que a mulher falou. Depois que curtir bem eu volto aqui, espere aí. Pronto, fubá, já passou uma hora. Esse eu não deixei uma hora e meia pra não dizer, porque eu fiquei com medo, cê não. Banho de porco é um apocalipse, né? Mas eu fiz pra nós saber se é alisa, porque vai que alisa. Já quero abrir um salão de cabeleireiro escrito a casa do porco. Vamos ver aqui, tirar. Nossa senhora, que cheiro de banho de porco, cê não. Deixa eu ver aqui. Mas tá macio de pegar assim. Mas o dedo tá até lustroso. Bom, eu vou lá lavar, gente do céu. Tirar toda essa banha do meu cabelo e voltar aqui pra nós saber que jeito que tá. A mulher falou que pode lavar agora com o shampoo da nossa preferência. A minha preferência é o mais barato, que não teria pra comprar outro. E vou voltar aqui pra nós ver que jeito que tá esse cabelo. Senhor glorioso. Já vem, fubá. Espere aí. Pronto, lavei, fubá. Olha a baixada boa que ele deu. Veja isso daqui, fubá do céu. Tá certo que foi uma luta pra arrancar a banha do meu cabelo, né? Mas veja só, fubá do céu, o brilho que tá. E faz assim, ó. Ele não tá armando muito. Ó, se eu fizer assim, ó, fica igual o cabelo de japonês. Ai, fubá, agora eu vou dar uma secada aqui só pra não dizer. A mulher disse que pode secar com o secador assim, que vai ficar chupadinho no couro. Mas não conforme com esse brilho, gente. Isso aqui é brilho de banha. Deixa eu secar aqui, então, fubá. Pra nós ver. Ah, é uma coisa. Vocês falam pra mim assim que eu seco o cabelo de tudo quanto é jeito, que é pra ficar armado. Gente, não é. Eu já fiz até vídeo secando meu cabelo, escovando aqui, que depois voltou, vocês viram. Mas eu já fiz progressiva lá no salão. E cá progressiva do salão, é só secar batendo assim, fubá. O cabelo fica liso. Então eu faço o mesmo movimento aqui. Porque nós temos que descobrir o alisamento caseiro, que funcione igual o do salão. Porque senão não adianta, né? Gasta mantimento à toa. Hoje, por exemplo, já gastei duas cunhas de gordura. Mas deixa eu secar esse cabelo aqui. Pera aí. Senhor, meu cabelo parece que tá cheirando um toicinho frito, gente do céu. Não alisou, gente do céu. Olha aqui, ó. Tá parecendo o rabo de uma galinha. Ele ficou brilhante, fubá. Não vou negar. Olha o brilho que deu. Mas é brilho de banha. Você passa a mão, seu cabelo tá brilhando. Mas o dedo sai brilhando também. Vai tá sebento o meu cabelo, fubá do céu. Se voar uma poeira aqui, eu fico com o cabelo a milanesa. Esse brilho aqui não é brilho. Esse aqui é óleo. Como que eu vou arrancar? Ah, já passei três vezes o shampoo. Vai sair o couro da minha cabeça. Senhor glorioso. Vocês tão vendo isso daqui, ó? É a costinha dos meus peões que tá brilhando. Não gostei desse alisamento aqui. Olha, o dedo tá um sebo puro. Só no passar aqui, ó, já hidrata a cara da gente. Ai, fubá do céu. Da mulher ficou lisinho. Que ela fazia assim, ó, com franjinha. Se eu fizer assim, ó, meu cabelo não mexe. Ele acompanha. O que eu vou fazer? Hoje eu vou sair com o boné. Nem que engordure por dentro do boné. Assim, ó, ai, meu Deus. Acho que eu vou ter que lavar o cabelo agora com sabão guararape. Eu não tenho mais o que passar na minha cabeça. Esse desalizamento não alisa as mulheres. Só mente. Mente que nem sente. Porque não alisa, fubá do céu. Olha a gordura. Vou mostrar aqui pra vocês. Quer ver, ó? Ó. Ó a soção do meu dedo. Se desse problema pra passar o carcanhar aqui, era bom que já saiu o partido que hidratava o carcanhar. Ai, fubá. Fazer o quê? Não foi dessa vez. Fubá do céu. Você gostou desse vídeo? Você achou que ia alisar esse alisamento? Eu não achei que ia alisar, gente do céu. Meu cabelo tá cheirando um toicinho ainda. Vocês acreditam? Toicinho frito ainda. Ai, senhor. Que condição que eu passo aqui. Mas, fubá, não tem problema. Diz que ainda tem um alisamento da tal da tapiorca e tem alisamento com um negócio de remédio de dor cabeça, não sei, aspirina, não é isso? Diz que esse já alisa, fubá do céu. Mas diz que tudo alisava. Até agora não teve um que alisou. Aqui embaixo tem uma playlist cheia de alisamento, fubá. Você pode olhar. Teve um que quase alisou. Mas nem lembro qual que foi. Mas alisar de ver mesmo não alisou. Tô crespo aqui, ó. Que nem aquelas galinhas japonesas. Mas, meu senhor, espero que você tenha gostado, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um desses dois. Eu acho que você vai gostar. E sorria sempre, fubá. Sorria nem que não dê certo suas coisas na sua vida. Sorria com problema e tudo. Que sorriso atrai sorriso, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.